É isso aí galera do YouTube, estamos aqui com mais esse vídeo. Pessoal, nesse vídeo nós queremos mostrar para vocês a situação desta máquina Electrolux. Estamos aqui com uma Electrolux de 15kg, turbo secagem. Certo galera? E nós podemos ver que esta máquina está apresentando um problema bastante complicado. Ela veio para cá, o pessoal pediu para que torcesse para resolver, para arrumar. E o problema desta máquina galera, eu quero mostrar para vocês aqui. Ela está transbordando, ela derrama água por cima. Vocês podem ver aqui, ela está pedindo água neste momento. Estaria rentando água, apesar de não estar na tomada, na torneira, não estar ligada na torneira de água. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, vocês podem ver. Esta bombinha, olha aí, ela está roncando. Está pedindo água, está roncando, pedindo água, mas não está na torneira. Então agora eu vou assoprar ela aqui para vocês ouvirem o barulho. Quando a gente assopra, para simbolizar que está entrando água. Vamos lá, vou assoprar, escute aí. Passa normal o ar, passa direto, tá? Mas ela está roncando, está pedindo água. Então significa que está entrando água. Mas agora eu vou desligar a máquina. E vocês vão ver que eu vou assoprar e ela vai fazer o mesmo barulho como estivesse entrando água. Percebe aí. Desliguei, tá? Todinha apagada, olha aqui. Está tudo apagada, certo? E agora eu vou assoprar e vocês vão ouvir a mesma coisa, o barulho como estivesse entrando água. Vamos lá, um, dois, três. Certo, pessoal? Deu para ver claramente? Vou assoprar de novo. Pode ouvir? Como se estivesse ligada, né, pessoal? A água entra direto. Ela não para nunca de entrar água. Então eu quero explicar para vocês, porque muitas pessoas não sabem como resolver quando a lavadora está transbordando. Tá, pessoal? Aqui, esta máquina, ela não está obedecendo nenhum nível de água. Tudo bem? Se você colocar no nível baixo, que ela teria que vir até aqui mais ou menos, tá? Um palmo quase de água, né? No nível baixo, ela transborda e derrama por cima. Derrama por aqui, olha. Não para de entrar água. Tudo bem? Entendido, pessoal? E se você colocar no nível médio, que seria, digamos, no caso, um segundo nível, também ela sobe até em cima e transborda, derrama por cima e não bate ainda. Para completar, ela não bate. Ela derrama por cima e não bate. E o terceiro nível, no caso, que você coloca ela já num nível máximo, né? Bem alto, edridom, automático, enfim. Ela também faz a mesma coisa. Transborda, derrama e não para de entrar água. Quero mostrar para vocês aqui como podemos detectar esse problema, localizar esse problema. Eu vou pegar ali uma chave, nós vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, soltar esse parafuso e também vamos abrir essa parte de cima. Certo, galera? Vamos abrir essa parte de cima para nós vermos como é que está a situação aqui dentro. Essas máquinas são uma máquina muito boa, mas problemas podem acontecer. Então, já que aconteceu, vamos tentar resolver, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, vamos abrir aqui atrás para nós podermos ter noção e clareza de onde está o problema desta máquina. Vamos abrir primeiro aqui a parte de cima para nós darmos uma olhada como que está aqui a fiação, o chicote, se está tudo ok, né? Máquina transbordando. Este é o caso principal, tá? Entrando água sem parar. Derrama por cima, não para de encher, né? Vamos tirar todos os parafusinhos aqui. Vamos tirar todos os parafusinhos aqui. Vamos tirar todos os parafusinhos aqui. Temos nessa máquina aqui, pessoal, um pressostato, aquele pressostato eletrônico, tá? Está ali, ó. Vamos examinar certinho. Essas mangueirinhas da Electrolux são muito curtas. Muitas vezes a pessoa levanta aqui e já escapa, né? Mas aqui em cima, tá? Temos, vocês conhecem, muitos não conhecem, né? Esse pressostato eletrônico ali, tá, pessoal? Ele é um pouquinho mais diferente, um pouco mais moderno que o anterior, tá? Mas é muito bom. Quando está bom, é bom, né? Agora, o segundo passo que nós vamos dar aqui, nós vamos abrir aqui, pessoal. Vamos soltar esse parafuso aqui, que prende a tampa fixa, né? Tem mais um parafuso aqui do ladinho. Vamos tirar também. Nós estamos vendo que esta máquina, breve, ela vai dar problema na placa, pelo que eu estou vendo. Porque você pode ver, ela está na tomada, ela está desligada totalmente, tudo apagadinho. Mas, cada pouco, ela faz um barulho na mangueira, tipo assim, quer iniciar a jogar água. Que não é uma coisa que pode acontecer, não pode. Então, quer dizer que tem algum problema aí também, futuramente, na placa. Por enquanto, a placa parece estar bem, né? Mas indica que futuramente vem problema. Então, agora, eu vou colocar nossa camerazinha aqui, pessoal. Olha aí, ela está acionando a placa em algumas horas desligada, tá? Isso aí pode ser problema que, breve, vai acontecer com o pressostato eletrônico. Porque a máquina não pode ficar funcionando desligada, né, pessoal? Mas, ela dá aqueles iniciozinhos e para rapidamente. Agora, eu vou ver esta válvula aqui. Nossa, foco agora.